Boa noite a todas e a todos. O presidente Michel Temer embarca na tarde de amanhã, 20 de julho, para Mendoza, na Argentina, onde participará no dia 21 da 50ª Cúpula do Mercosul. O presidente da República leva a Mendoza o firme compromisso do Brasil com o resgate do ideário original do Mercosul, sua vocação para a integração econômico-comercial e para o fortalecimento da democracia e da defesa e promoção dos direitos humanos na região. Ao fim da Cúpula, o Brasil receberá da Argentina a presidência do Mercosul, que exercerá ao longo do segundo semestre de 2017. Em Mendoza, o presidente Michel Temer anunciará as prioridades da presidência brasileira, enfatizará a importância de concluir-se o acordo sobre compras governamentais, a continuidade da eliminação de barreiras ao comércio entre os sócios, a harmonização de normas técnicas e o monitoramento atento da situação na Venezuela. No que diz respeito à agenda externa do Bloco, o presidente Temer ressaltará a prioridade atribuída às negociações do Mercosul com a União Europeia, negociações que se espera concluir o quanto antes. O presidente assegurará, da mesma forma, a atenção da presidência brasileira para as negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio, a qual é integrada por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. Quanto a novas frentes negociadoras, o presidente da República deverá mencionar o diálogo exploratório com o Canadá e com parceiros asiáticos. O presidente Michel Temer atribui ainda especial relevância ao movimento de aproximação do Mercosul com os países da Aliança do Pacífico, o que constituirá outra prioridade da presidência brasileira. Em Mendoza, o presidente Michel Temer promoverá os interesses da integração econômico-comercial, que se traduz em crescimento, emprego e renda, e defenderá o valor da democracia, condição essencial para nosso processo de integração. O presidente embarca de volta para o Brasil na tarde do dia 21. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado.